Vamos ver como tudo começou e peço uma salva de palmas para Instaclass e para o Sérgio Luiz, para o Tim! Olá, eu sou o Tim e apesar de não vir falar sobre mim, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Sr. RG que em 1929 criou o primeiro personagem empreendedor da história da banda desenhada, do seu nome Tintin, que me inspirou ao longo da minha infância. Obrigado! Hoje faz precisamente dois anos que em cima desta paleta, neste palco, neste evento, eu ganhei uma viagem à Roménia. Desculpem, enganei-vos. Eu ganhei mais que uma viagem à Roménia. Eu provavelmente ganhei a viagem que mudou a minha vida. E graças a quem? Ao Albax. E lá fui eu com o Albax, numa missão de evangelização do empreendedorismo, e ao chegar eu deparei-me com a pessoa que mudou a minha vida. Eu não estou a falar do Drácula. Estou a falar do empreendedor que estava dentro de mim. O Tim. Por esta altura, do outro lado do Atlântico, a Catiane Miranda, estava prestes a tomar a decisão da sua vida. E qual era? Leirar o Brasil e vir em direção ao Sônia Europeu. E ao chegar verificou que a prosperidade ia ficar do outro lado do Atlântico. Não se apemorizou, arrancou as mangas e pôs o empreendedorismo em prática. Começou a pensar de uma forma de mudar o Brasil a partir de Portugal. Grande Catiane. Durante a mesma altura, também no Brasil, o Michael Soares, que na altura estava a trabalhar com empreendedores e com microfinanciamento, resolveu que era a altura de vir para o Algarve, mais precisamente para Portugal. Então, fez as malas e veio para o Algarve. Arregou um emprego de estado, tirou uma licenciatura, tirou um mestrado, comprou um carro, comprou uma casa à beira do mar, para no final dizer, eu não quero nada disto. Eu quero é seguir o meu sonho empreendedor. Vendeu o carro, vendeu a casa e veio para Lisboa. No processo, encontrou a Catiane, começaram a pensar uma forma de mudar o paradigma da educação no Brasil e passado o mês, eu juntei-me ao projeto. E, de facto, formamos uma tripla fantástica. Os três. Então, começámos um longo processo de validação do Museu do Gássio, realizámos centenas de entrevistas, centenas de sondagens, focus group, e verificámos que no Brasil existe um problema. E que problema é esse? Boa questão. O problema é que o Brasil necessita de mais e de melhor educação. Prova disso são as recentes manifestações que têm assolado todo o território brasileiro. Para além disso, nós verificámos que existe uma oportunidade. Todos os anos, cerca de 12 milhões de pessoas concorrem a uma vaga na função pública. 8 milhões de estudantes concorrem a uma vaga na universidade. Cerca de 7 milhões procuram melhores qualificações profissionais a nível online. Tendo em conta um problema, tendo em conta uma oportunidade, nós criámos o Instaclasse! E porquê o Instaclasse? Porque queremos facilitar aulas e conhecimento de forma instantânea. O Instaclasse é um marketplace online. Quer dizer, é um mercado digital, junto de um lado professores e do outro lado alunos. Para venderem limonada e colapsos fresquinhos? Não. Para venderem aulas. E nós vamos ficar com uma porcentagem dessa transação. Para além disso, vamos converter uma aula física, tradicional, convencional, triste e fadonha, como a FAP português, numa aula dinâmica, alegre, interativa e emocionante, como um forró ou um samba brasileiro. Vamos disponibilizar vídeo-aulas, de curta duração, 10 a 15 minutos. No final de cada aula, vamos realizar exercícios e exames. Vamos ter um chat interativo para estreitar a relação entre aluno e professor. Vamos ter um assistente personalizado ao estudo do aluno, com a calendarização, a planificação do seu estudo. Vamos ter a TV Instaclasse. E vamos ter uma componente de camificação, que vai unir todas estas funcionalidades no ambiente de jogo, de videojogo. Para além disto, a criação de criaturas vai ser garantida de duas formas. Na primeira fase, estamos a recorrer a professores brasileiros que vivem em Lisboa. Está aqui algum professor brasileiro presente? Ok. Começamos a gravá-las com eles. E numa segunda fase, vamos recorrer ao crowdsourcing, aberto a qualquer professor brasileiro no mundo. Em termos de diferenciação, ela acontece pela forma como conseguimos integrar as diferentes funcionalidades, para criarmos um modelo único de conhecimento e de aprendizagem instantânea. Nós queremos facilitar a aprendizagem rápida, fácil e eficaz. Em termos de roadmap, definimos-se três períodos. Na primeira fase, queremos terminar o digital ao ponto da plataforma, Inspiring. Queremos estabelecer parcerias com universidades, isso que tem. E queremos apontar daqui a três anos novas geografias na América do Sul. Olá, carinho! Esta é a nossa equipa e eu queria deixar uma palavra especial à Tatieli, a nossa prestigiária que vem diretamente da Universidade de São Paulo para trabalhar connosco durante oito meses e que vai, dia 11, vai-se embora e vai criar a primeira sede do Ministro da Classe no Brasil. Obrigado, Tatieli. Todos os projetos, todas as startups precisam de clientes, mas tão mais importante ter clientes é ter pessoas que acreditam e apoiem os projetos. Eu deixo-vos o desafio para nos virem apoiar, porque juntos vai ser mais fácil mudar a educação no Brasil e, quem sabe, no mundo. Obrigado. Obrigado.